Música Sabe, canta essa aqui comigo, ó, assim, ó Vê minha boca chanteira Vê minha boca chanteira Meu corpo no deliço andou A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virado, tu não chorou Eu disse, toma o que tu procurou Puxa, Marcelinho Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Ei, ei, ei Bota na pressa o Mário Fernandes É pra lascar o coração Eu disse, olha quem Me mandou oiinho e um, tudo bem O áudio nem ouvia ainda Mas deve ter saudade nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem refleto A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Que eu não saberei Quem sabe solta a voz e diz Vê minha boca chanteira Eu vendo as histórias já é o seu amor Imagina se tu vê Eu de medo pra outro na hora do amor Vê minha boca chanteira Eu vendo as histórias já é o seu amor Imagina se tu vê A gente me deu mais gostosa do Brasil Agora vai jovem Olha o meu corpo Ai, que delícia Toma o que tu procurou Meu olho virando Tudo num chororô Eu disse, toma o que tu procurou Bota na pressão Bota na pressão É o São João de todos São Gonçalo da Amarante Eu disse, olha quem Me mandou em um rio Tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem refleto A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Que eu não só virei Como eu já rasguei Vê minha boca chanteira Joga a mãozinha em cima São Gonçalo da Amarante Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro Vê minha boca chanteira Só pelos histórias já é o seu amor Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo tudo ele suando A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virando Tudo num chororô Eu disse, toma o que tu procurou Bota na pressão Bota na pressão É pra nós que é o coração Isso é Mari Fernandes Quem gostou dá um gritão aí Sucesso dá um gritão